Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Aguelto Mecântico de Desenobes do Mato Grosso e vamos começar mais um BDM, o seu canal preferido de automóvel do YouTube, hoje eu falei automóvel e não falei caminhonete, porque será BDM a gasolina, turma, é isso aí, tem dia que é noite assim, eu sei que vocês gostam mais de caminhonete, mas tem aqui um golzinho top inteiro, veja que carro original, e no vídeo se não me engano de sabadão, não foi isso? O escrito me perguntou se eu não recomendo mais o óleo Valvoline, eu recomendo sim pessoal, óleo Valvoline é muito bom, só que a Repsol ó, a Repsol está fazendo uma parceria comigo, não a Repsol SA lá da Espanha não, uma distribuidora Repsol aqui do Mato Grosso, quer fazer uma parceria comigo aqui, enfim, no canal, na oficina, então estamos negociando, então, e como a Repsol está com a linha completa de lubrificante atende toda essa linha importada, esse óleo da Repsol de câmbio pessoal, tem até especificação para Mitsubishi, então ou seja, ele excede o Valvoline, mas o Valvoline continua um óleo de qualidade, tá? Pode usar. Voltando a falar do BDM, propriamente dito, Pedreira, ó o BDM. O Valde e o Valdezinho. Vamos fazer o seguinte, vou dar uma pausa agora nele, cortarei o ferro e depois eu continuo. Voltando com o BDM, moçada, o Valdezão já acabou ali de concretar a rampa, concretar a rampa, acabou de cortar os ferros da rampa ali, fazendo a rampa do alinhamento, turma, é isso aí. Tivemos aqui, ó, um golzinho, gol top a T, 1.0, fazendo o vazamento do motor. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Seguinte, o motor foi removido, certo? A gente tirou a frente do motor aqui, vamos lavar tudo. Olha esse carro, primeira coisa, dá uma olhada desse carro. Esse é o famoso selado de fábrica, pessoal. Olha essa corde de barras aí. Olha o para-brisa. Olha aqui no para-brisa, que tem no para-brisa, aquele selo da Volkswagen. Um carro top. E como eu já falei para vocês em outros vídeos de motor, olha esse vazamento antigo aqui, ó, em cima do agregado, na capa seca, ali no semi-eixo, por cima do câmbio, ali no canto. Se a gente faz o serviço de reparo do motor lá, tira o vazamento e coloca o motor em cima aqui, esse óleo vai ficar pingando. E vai o cliente e vai falar assim, ah, mas o que aconteceu aí que não parou, não parou de pingar? Então você já conhece os protocolos de atendimento. Vai ser lavado todo o cofre do motor para tirar toda essa impureza aqui, ó, toda essa sujeira, vazamento antigo, terra, borra, óleo queimado, óleo que escorreu, vai ser tudo tirado fora. Tirado fora, lavado e higienizado, até para o serviço ficar bem melhor e que a gente possa ter um controle da qualidade do nosso serviço, sabendo se porventura aparecer algum pingo de óleo, não é óleo antigo, e sim óleo que possa ter e escapar de algum lugar. Mas nesse caso aqui a gente vai fazer todo o serviço, tira todo esse óleo velho, deixa sequinho, lavado e higienizado aqui a parte de cofre do motor. do motor, beleza galera? Então é isso aí ó, e aqui temos uma, e o motor, vamos lá ver o motor, já está removido, já está aqui o freste-deck fazendo a montagem, ou melhor, a desmontagem do motor, deixa eu ir pelo outro lado galera, deixe-me ir pelo outro lado aqui turma. Olha o motor, como vocês podem ver, tem vazamento no cárter, vazamento aqui nessa lateral, vazamento aqui na tampa de válvula, vazamento na frente, aqui. Qual que é o nosso protocolo aqui pessoal, nesse serviço de vazamento e motor, eu peço um jogo de junta, troco todas as juntas e retentores do motor, menos a do cabeçote, que a junta do cabeçote demanda um outro tipo de serviço, tem que tirar o cabeçote fora, enfim, no caso aqui o carro não tem defeito do motor, então vai ser feito uma troca de jogo de junta do motor completo, trocar tudo. Como falei para vocês, o Repsol, pessoal e esse óleo aqui, claro que a gente não vai falar no visual, mas ele tem uma aparência muito boa, ele é encorpado e ele tem toda a ativação, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver o Dexon 6, tá vendo, vocês vão ver o quanto de especificação esse óleo ali tem. Voltando ao lado do motor, o vazamento do cárter, o retentor do volante, então será feito uma troca, vai ter um vazamento vindo aqui, descendo a tampa de válvula, escorrendo aqui, vai ser feita a troca da junta, do jogo de junta desse motor do golzinho mil aí, pensa no golzinho top pessoal, filézinho, beleza? Então vamos lá moçada, BDM é gasolina hein, BDM é gasolina, falou! E aí E aí E aí E aí E aí Moçada do BDM é gasolina, dá uma olhada aí, o motor milzinho, motor AT do golzinho tá pronto, olha que beleza, que beleza, já foi feita toda a troca dos retentores pessoal, trocou todos os retentores, essas juntas da tampa de válvula, guarnições, anti-chama novo, bomba d'água cera nova, pintou, que vocês viram aí, o Schwarzenegg deu uma pintura, eu ia falar um palavrão aqui, hahaha o Schwarzenegg pintou o bloco, olha como é que ficou no tipo pessoal, no style, pequenos detalhes que fazem toda a diferença, a gente tá trocando aqui, a gente tá então aqui ó, tudo montadinho, já tá fazendo as partes finais aqui do serviço, retentor também trocado ó, retentor do volante novo, retentor do volante novo, retentor do volante novo, tudo o Schwarzenegg, dando aquele talento turma, esse é o menino caprichoso meu Deus do céu, serviço de vazamento do motor AT do golzinho, moçada do BDM, está montado aqui o motor do gol, motorzinho AT, ó, made in Germany, não é made in China, 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 montado, tudo trocado, o jogo de junta trocado, as peças lavadas, olha aqui os retentores aqui, ó, junta a tampa de válvula, retentor do comando, retentor do comando, não, retentor do virabrequim, retentor do comando, a tampa, anti-chama, tudo isso foi trocado pessoal, e algumas, outro retentor trocado aqui, mais umas mangueiras, algumas coisas que já foram trocadas e serão, já foram descartadas, correr dentada no ponto, olha que beleza, tudo lavadinho, certinho, bonitinho, vou falar mais alto por causa da chuva, montado o motor, agora vai para o lugar, vai ser instalado no lugar, beleza, é isso aí, agora tá pronto o serviço aqui de troca de jogo de junta do motor AT, serviço de reparo de vazamento no golzinho, BDM a gasolina, é pessoal, tem dia que tem carro gasolina aqui, como vocês já sabem, então temos aqui um serviço completo de reparo de vazamento, aqui está o cofre do motor do golzinho, turma, devidamente higienizado, deixa eu dar uma panorâmica aqui do alto, todo limpo, aquela parte de terra ali foi toda removida, lavado, devidamente limpo, aquele vazamento antigo foi removido, qualquer vestígio de óleo foi retirado, para como eu digo e sempre repito, para que possamos fazer um controle do zero agora desse veículo aqui, ficar nada pingando, até mesmo porque, já pensou, você faz um serviço de vazamento no carro do cliente, ele vai para casa, lá na garagem dele, o carro começa a pingar, já pensou, mesmo que não seja do seu serviço, você vai deixar um vestígio de óleo zero aí para ficar pingando, não, a gente já tira tudo aqui, lava, deixa tudo no tipo ó, lavou toda essa frente aí ó, se esse golzinho está inteiro pessoal, como já cometei no início do vídeo, esse golzinho está incrível, e aí merecia esse talento, então dando esse talento, lavou toda essa parte da frente, do suporte, do motor, lavou aqui na churrasqueira, o pessoal deu um talento de verdade, e agora vai ser, vai ser feita a nova, agora a instalação do motor no cofre, já foi tirado, óbvio né, já foi tirado, vocês estão vendo, vai ser recolocado agora, instalado, é isso aí, a parte de higienização do cofre, do motor do Gol, está pronta. E aí 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 Tchau. Moçada do BDM, olha o motor do Golzinho funcionando redondinho, bonitinho, rapaz, olha só, consegue chegar essa fumaça subindo aí? Aqui, ó, vem aqui. Aí você olha, em princípio, você se assusta, né? Olha aqui, ó. Na tela aí. Isso é normal, pessoal. Isso aí porque o motor foi lavado, material de limpeza, carbonizante, junta nova, ela, entre aspas, queima esse material e espelha essa fumaça. Mas isso é só na primeira partida. Depois, já para o, já para esse, de emitir essa fumaça. Como vocês estão vendo aqui, o motor está funcionando redondinho, olha que beleza, você viu? Tudo lavado, organizado. Vou redentrar para ser a capa aqui, ó, só para vocês virem ela funcionando, olha que vai redentrar, funcionando aí. Reservatório da água, novo. A gente dá essa partida, primeira, funciona, esquenta, deixa a ventoinha disparar, funcionou redondinho, não tem vazamento de água, nada, aí nós tiramos a água e colocamos o aditivo. Beleza, moçada, então ainda será colocado o aditivo nesse serviço aqui. Foi tudo lavado, redondinho, turma. O pessoal está caprichoso nessa piscina, olha que beleza. Colocar o ciclofone aqui perto do motor. Top. Ó, funcionando redondinho. É isso aí, moçada do BDM. Muito bem, moçada do BDM. Agora com o carro, o motor funcionando, a partida certinho foi sangrado, deu partida, funcionando redondinho no ponto, olha que beleza. Assim, nós encerramos mais um BDM. Aaaaaah. Esse A foi broxado, hein? De novo, China, não escuteu o seu A, vai, de novo. E assim, nós encerramos mais um BDM. Aaaaaah. Beleza. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais. Águia Automecânica, respeito por você. Respeito pelo seu automóvel. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Vídeo Freshneck. Você viu, moçada? Ele não quer sair no vídeo, mas ele embaça. Faz barulho. Vídeo Freshneck. 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 Obrigado.